Bem-vindo de novo, galera! Mais um episódio de Distance Sports aqui no canal do Waka. É um prazer ter você comigo. Lembrando pra você sempre deixar aquele apoio, deixar aí nos comentários, pedindo por mais episódios. Dizer que você tá assistindo aí, que tá curtindo a série. Isso aí me motiva e também faz com que a gente continue a campanha aqui. Tá certo, pessoal? Vamos lá. Nesse episódio, o que eu adoraria fazer? Eu adoraria completar, de uma vez por todas, essa parte de colonização dos Spartukus. Isso aqui tá me consumindo bastante tempo. Nós não estamos tendo dinheiro suficiente pra fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer uma coisa aqui que, geralmente, eu não faço. Eu vou colocar aqui pra gente realmente ficar com bastante parte do dinheiro aqui que nós estamos produzindo. Eu vou colocar toda a outra parte aqui na parte de pesquisa. E deixar um pouco o crescimento de colônia de lado. Tá bom? Então, a gente vai deixar aqui. E nós vamos ficar devendo aqui dinheiro para manutenção de instalação e manutenção de tropas. Tudo bem? Vou fazer isso aqui. A gente tá precisando de dinheiro. Então, eu vou fazer com que a minha reserva de dinheiro cresça aqui um pouquinho. Outra coisa que eu gostaria de fazer é justamente dar uma olhada nas taxas de novo. Vamos fazer isso aqui rapidinho, pessoal. Então, o Razão aqui, nós estamos com 20%. Então, isso aqui já tá ok, hein? Cara, o Razão foi uma ótima... Foi ótimo adquirir isso aqui, pra ser muito sincero. 20%, 20%. Aqui nós estamos com 10%. Podemos subir um pouco pra 15%, talvez. Do Monkaz. E a Blar. Nós estamos com 4%. Lá tem 2 milhões agora. Pode subir pra 10%. Acho que não tem problema. Esses outros lugares ainda não vale a pena taxar. Nós não queremos aceitar essa troca. Nós queremos, de fato, fazer um pouco de dinheiro aqui pra conseguir os nossos pontos, tá? Concluímos aqui a Facility de Tropas Robóticas. Isso aqui é maravilhoso. Eu gostaria de construir esse cara. Eu já quero construir agora, porque eu não quero gastar esse dinheiro. É, não. A gente vai dar uma segurada, pessoal. A gente tem que se lembrar de fazer isso aí. Achamos mais um item aqui. Ótimo. Daqui a pouco a gente vai oferecer acordo pra você. Por enquanto, não. Nós achamos o quê? Mortalen conseguiu escapar das nossas forças ao completar, com sucesso, a missão de roubar informações de pesquisa sobre geração rápida. Enfim. Eles o Adiris, né? Então, roubando a nossa pesquisa aí sem parar. Autoridade de alguém ali tá fazendo qualquer outra coisa. Vocês começaram a declarar guerra de novo. Mortalen aqui da área estão se matando. Essa é a vida. Nós estamos fazendo aqui naves civis aprimoradas. Isso aí vai nos ajudar. Achamos mais um item aqui. Mais um recursozinho. Muito bom. Eu já dei uma olhada aqui, pessoal. Realmente não tem fluidos entab em lugar nenhum. Eu não sei como que apareceu o evento. Isso aqui lá é o evento de quando surge fluidos entab. Eu, sinceramente, não achei nada novo aqui, tá? Então, tem isso. Não quero construir isso aqui. Não quero essa troca. O que nós temos aqui? Achamos um terceiro item ali, mas o planeta é horrível para minerar. E aqui nós achamos mais um item que nós já estamos minerando. Então, por enquanto, está tudo bem. Uou, calma, calma, calma. Muito evento para um cara só. Não quero você. Não quero você. Atribui para pegar essas ameaças. Atribui para investigar essas ameaças. Podem investigar essas ameaças. Detectamos mais um item aqui. Ok, nós já estamos minerando. Isso aqui é nosso? Isso aqui é dos humanos. Filho da mãe dos humanos fazendo humanícias. Por que você está aqui? Não deveria. E aqui nós achamos nada. Ok. Ok. Por enquanto, é isso. Mais eventos. O que nós descobrimos aqui agora? Mais um item. Ok. E aqui nós estamos minerando, né? Então, ótimo. Ok, ok, ok. Eu quero ter aqui pelo menos 250 a 300 mil. Concluímos naves civis aprimoradas e ficamos sem pesquisa. Vamos lá, pessoal. Nós queremos melhorar nosso reator agora. Nós vamos melhorar o mesmo reator. Eu acho que isso está ok. Eu já tinha pensado um pouquinho sobre isso. Você tem várias opções aqui de reatores. O que muda entre eles é um pouco a velocidade e um pouco o tempo que ele demora para disparar. Geralmente, eu gosto muito desse de salto rápido. Eu acho que o tempo que você demora para iniciar o salto, ele conta mais do que a velocidade. Isso é um machado meu. Mas eu decidi vir pelo Hyperdrive de Erex aqui, versão 2. Simplesmente para que a gente não tenha que aprimorar as nossas naves, tá? Foi basicamente por isso. Então, nós vamos fazer essa aprimoração ali. Nós vamos também com o escudo de recarga rápida. Eu vou começar aqui também a melhorar aqui. Acho que é logística aprimorada. Nós pegamos aqui tropas robóticas. Ah, não. Eu preciso de robótico aprimorado. É, eu vou dar uma segurada nisso aqui, então. Nós vamos melhorar aqui nossos canhões. Nós vamos melhorar também nossos canhões de íon. Para melhorar nossos canhões de íon, eu tenho que ir duas caras aqui para frente. Daí, pessoal, eu quero melhorar nossos escudos. Os escudos já foram nossas armaduras, na verdade. Eu deveria melhorar isso aqui também, né? Esse cara aqui, eu acho que ele é um pouco mais rápido, certo? 1.10. E ele gasta... Uso de energia. Ali, o de energia do vetor é 1 por segundo. Esse aqui, o uso de energia do vetor é 1 por segundo também. What? Tá, eu sinceramente não sei qual motor seria o melhor aqui. Nós vamos pelo de cima. Espera aí, migão. Ok, vamos pelo de cima. Aqui nós temos manobra de nave. A gente vai pegar esse nível e depois para manobra eficiente. Deixar essas naves mais rápidas. Caças estelares, por enquanto, não. Adoraria pegar essa liga aqui. Isso aqui, antes desses motores, inclusive. Tá? Antes dos motores, inclusive. Faz sentido a gente pegar a liga de alta densidade aqui. Outra coisa que nós vamos precisar já já, pessoal, é essa parte de construção aprimorada. Mas por enquanto eu ainda não vou pegar. Porque eu realmente preciso começar a pegar meus sensores aqui, tá? Então eu vou pegar todos esses sensores aqui. Exploração planetária. Vou pegar mais um nível de sensor aprimorado aqui. Mais um nível de scan de recurso. E aí... Depois... A gente pode pegar transporte aprimorado, armazenamento. E por enquanto é isso, tá? Peguei bastante coisa ali. Já tem... A gente vai ter uma kill ali bem grande. Mas por enquanto vamos com hiperdrive e essas outras coisas aí. Missão concluída. Precisamos de sua exploração planetária. Ok. Beleza. E agora realmente precisamos de dinheiro. Para conseguir cumprir nossas ambições aqui, né? Precisa um presente. Eventualmente sim. Agora não. Que isso. Vai ter desconhecido detectados em algum lugar. Não, tá bem. A gente tá segurando um pouco de dinheiro aqui por enquanto, né, pessoal? Cara, pega isso aqui. Vamos lá ver o que que tá rolando. Alguém tá atacando pessoas que não deveriam. Isso aqui. Ah, não. Isso aqui é uma nave de militar. A gente destrói isso aqui e sai fora, né? Ok. Destruiu e saiu fora. Web of Destiny invadiu e conquistou uma colônia de Anuat. Ok. Estamos sob ataque, mas já demos um jeito. 7.000 e alguns créditos. Onyx. Pega aí. E você tá querendo me vender alguma coisa que eu não quero. Mapas recuperados. Muito bom. É ótimo que nós estejamos explorando essa parte aqui do mundo primeiro, né? É ótimo. A gente precisa evoluir nossas dados, galera. Nós estamos indo muito próximos, tá? A gente precisa ir um pouco mais longe por enquanto. Vamos lá. O que que tem aqui? Um bondo de localização que nós ainda não sabemos o que é. Mercenários. General demitido. Oh, no. Spawno de cenário aqui. Muito bom. Vamos construir um resort. Vamos aproveitar esse bondo de cenário. E aqui. Algum item desconhecido, certo? Exato. Por enquanto tá ótimo. Zentável é um fluide? Achamos finalmente? Não. Aparentemente não. Acho difícil esse cara não estar lá em primeiro, caso a gente tenha achado, tá? Bem difícil. É, por enquanto nada. Queremos troca não. Itens desconhecidos detectados. Quem sabe vocês detectem direito daqui a pouco. Localização. Eu quero chegar aqui nos 300 mil, mas tá difícil, pessoal. Aparentemente tá bem difícil. Mais missões concluídas. Vamos lá. Mapas detalhados. Ok. Itens desconhecidos aqui. Vamos achar mais um item aqui com aquele cara. Tá ótimo. Táticas de defesa aprimoradas do Octarian. Tá ótimo. E você quer trocar alguma coisa que eu não quero. Ok. Achamos... Uma coluna independente dos quais menos. Tá. Com a menos vão ser complicados, hein? De a gente conseguir qualquer coisa, galera. Vai ser bem complicado. Mas tudo bem. Cara, pega essa carbonita aqui, vai. Não quero esse mapa detalhado. Web of Destiny tá conquistando tudo. Alguma coisa aconteceu ali. Eu confesso que eu não li. Ah... Tá. Pode minerar isso aí. Novo general apareceu. Nós queremos a missão de pegar isso aqui? Queremos. E... Alguma coisa aconteceu aqui? Achamos mais um gás. É um gás inútil, pra ser muito sincero. Ok. Temos 300 mil finalmente, né? Então agora vamos lá, pessoal. Finalmente, tá? Finalmente. Falando de independentes. Oh, no. Oh, no. Ah, velho. Você tá zoando que os humanos... Cara do céu. Os humanos vieram e colonizaram a porcaria do lugar no meio do meu império. Tá? No meio do meu império. Cara, what the hell? O que esses caras sentem? É sério que você fez isso? Meus amigos humanos. No meio do meu império? Os caras tão zoando, velho. No meio do império, os caras tão zoando. Eles meteram uma colônia no meio do meu império. Aí é brincadeira, hein, pessoal? Aí sacaneou muito. Tá. Porque é esse lugar aqui em Bartuque. Tá vendo? Lá no meio do... Da mancha azul aqui. Isso aqui é no meio do meu império. Cara, eu não acredito que eles mandaram uma dessa. Filhos da mãe. Bom. Já sabemos o primeiro target, né? Eu até queria ser amigo dos humanos, mas... Nessa situação aí não dá não, galera. Nessa situação aí não dá não. Deixa eu pedir você pra... Vir pra cá. E nós vamos começar a melhorar as relações aqui com os humanos de fato, tá? Inclusive, já deixa eu olhar aqui. Minha relação com eles nesse momento é neutra. Eu quero enviar um diplomata pra você. Meu melhor diplomata de preferência. Cinco. Cinco de diplomacia. Cara, sério? Só isso? Você é o único cara que eu tenho? Yay! Tá em Yay Dailies. Eu quero que você saia daí e vá lá pra colônia de humanos. Passa ele pra lá, por favor. Eu vou fazer isso aqui pra gente tentar começar a subir tratados com eles. Eu vou mandar aquilo ali. Vai demorar um tempo pra gente conseguir fazer outra coisa. E isso aqui eu acho que vai ser o suficiente pra gente ter o primeiro tratado. Não, não é. Faltou um. Tá zoando, velho. Ah, eu adoro. Com o dinheiro mais inútil gasto, né? Ah, galera. Que tristeza. Que tristeza, que tristeza. Mas tá bom. Vamos lá. Itens detectados. Detectamos mais um item aqui. Então, ok. Vou ficar de olho aqui na parte diplomática dos humanos, porque na hora que o meu diplomata chega lá, a gente tem chance de conseguir algum tratado. Não quero isso. Não quero isso. Pesquisamos nosso hiperdrive. Então, nossas naves estão um pouquinho mais rápidas nesse momento. Envia a frota aí pra olhar isso. Diz que elas estão fazendo zoeira. Aqui já tem a estação de regeneração? Tem. Tem a estação de regeneração dos humanos aqui. Velho do céu. Tá rolando. Missão concluída. Ok, ok. Vamos lá. Vamos tentar agora colonizar aqui os humanos, galera. Essa é a ideia. A nave ainda tá chegando lá, né? Repara como ela demorou. Ela ainda vai demorar a chegar lá. É isso aí. Embaixador chegou. Recuso isso aqui por enquanto. Cara, eu estou afim também de acabar com isso aqui. Vamos falar com eles? Vamos negociar um acordo? O que eu posso entregar aqui pra você? O que te faria feliz? Posso revelar essa colônia aqui? Você ficaria feliz de saber elas, né? Contacta essa galera aí. Web of Destiny. Esse cara. Contacta todo mundo aí. Você vai ficar super felizão. Deixa eu ver o que mais que daria pra dar aqui pra você. Então, não quero revelar os com a menos, não. Acho que isso é sacanagem. Tropa robótica, talvez. Toma aí mais 20 mil. Isso é mais do que o suficiente, né? O que você acha dessa coisa aqui, ok? Oferecer um tratado. Não agressão. Tá ótimo. Thank you. Tratado de não agressão. E está ótimo. A gente já vai conseguir fazer um dinheiro a mais com isso. Ok. O que que está rolando aqui? Achamos mais um item. Perfeito. Ok. Ok. O que que tem aqui? Mais um item também. Aqui nós já estamos minerando. E aqui um item. Ok. Isso aqui é o Anuate fazendo zoeira. Isso aqui não é nada. Perfeito. Por enquanto, né, galera? Vamos lá. Eu adoraria minerar isso aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que está passando. Tem combustível aqui. Pouco combustível, mas é combustível. Por enquanto é isso, pessoal. Eu quero uma estação de mineração aqui. Pode ser. Vai ser por isso que a gente não vai consumir combustível, não. E a nave de escolta que acabou chegando aqui. Provavelmente ela já vai correr. Uou. Caramba. Vai destruir minha nave. Uau. Cadê as outras naves? Por que que ela chegou tão mais cedo? Isso aqui é... Isso aqui é o quê? Que nave é essa? Por ser 93? É outra escolta. Cara, vocês estão fazendo isso errado, tá? Viu mais gente. Obviamente vai dar ruim. Desativou. Foi destruída. Parabéns. Parabéns minhas naves chegando um por um aqui. Tá ótimo. Muito bom. Não quero oferecer esse tratado. Por enquanto missão concluída. Tá ótimo. Descobrimos Faultier 04 nesse lugar. Para que aparentemente... Já tem alguém minerando, né? E para a gente tirar isso, nós temos que mandar uma nave colonial para cá. E o único que coloniza minimamente aqui são esses caras. Tá bom. Got it. Então vai ter um item que a gente não vai pegar ainda. Tá ótimo, galera. Eu não vou tentar brigar com aquilo ali, não. Querendo ou não, os caras... A galera do Nirvana aqui, eles já estão... Já estão minerando lá, tá? Esses caras vão continuar fazendo zoeira. O que é que tá rolando? Ah, legal. Você me ataca de uma distância onde eu não consigo. Muito interessante. Ah, obrigado. Chegou aqui um destroyer. Thank you. Quem é você? É dos Bucaneers. Obrigado. Obrigado de verdade. Ia dar bem ruim isso aí. Mas ok. Concluímos nosso escudo de recarga. Detectamos um item aqui. Nós já estamos minerando. O que é isso aqui? Eu não quero. Isso aqui mais um item detectado. A gente tá minerando aqui? Não. Então vamos começar. Antes que alguém pegue. E temos essa parte aqui onde nós acabamos de dar um jeito aqui, né, galera? Vamos com essa nave. Recusa. E dispensa. Ok. Beleza, galera. O que que eu vou fazer aqui, tá? Então, a minha nave, eu acho que ainda não chegou. Ah, você tá sem combustível. Eu não tinha me ligado nisso. Por isso que você tá demorando tanto. Eu não tinha me ligado que você não ia ter combustível suficiente pra chegar lá. Tá bom, isso explica bastante coisa. Liga lá, por favor. A gente vai começar a brincar aqui. Aceita a troca? Não. Thank you. Deixa eu começar a fazer uma coisa aqui. Essa outra colônia independente. Eu... É, nada. Vou fazer nada por enquanto. Tá ótimo assim. Uou. Muita pesquisa industrial aqui. Vou querer, cara. Por favor, constrói a Research Station aí. Definitivamente muito bom. Vamos lá. Tá chegando. Tá ótimo. Chegou. Vamos lá. Eu gostaria, então... Vamos lá, galera. Agora sim. Vamos conversar com essa galera. Fala com eles. Negocie um acordo. Eu vou oferecer aqui 300 mil. 350, vai. O que você acha desse acordo? Cara, isso só deu 12. How? Não faz nem sentido. Comércio limitado. Como assim? Eu acho que eles limitaram, galera, a quantidade de relação que você faz com o dinheiro. Pra ser muito sincero, tá? Não faz muito sentido o que tá acontecendo aqui. Mas tá bom. Conseguimos o primeiro passo. Talvez fosse interessante a gente tentar aqui também. Um primeiro passo com esses caras. E, obviamente, a gente não conseguiu. E aí? Ok. Vamos mandar o embaixador pra lá. Que por algum motivo não tá indo pra lá do jeito que eu quero. Cara, deixa eu colocar você manual, por favor. Para de ir pra... Ah, não. Você tá em... Pyro. Fica ali, Pyro. Por favor, tá? Eu quero você aqui. Eu não quero você ir aí deles. Pare de ir pra ir aí deles. É porque se ele estivesse aqui, ele vai chegar no dia 24 do 9 do 28. Certo? Tá chegando. Não quero nada. Burning Prowlers. Deu isso aí? Não. Descobri isso aqui. Não quero. Ok. Ok. Achamos um ponto de pesquisa industrial. A gente já tem uma Research Station aqui que não é minha. Missão concluída. Itens detectados aqui. Perfeito. Incluímos alguma missão de pegar qualquer coisa aí. E... Isso aqui é o antigo, né? Ok. Velho, por que você tá em E-Dades? Por quê? Por que você não faz o que eu tô pedindo? Vai pra colônia de humanos. Transfere. É isso que eu quero, tá? Obrigado. Cara, que dificuldade. Aqui tem um bônus de localização. A gente não consegue construir nada. Novamente fora da nossa jurisdição. Aqui tem um bônus de cenário. Aqui também a gente não consegue fazer nada porque já tem... Alguma coisa aqui. Não sei se tá sobre ataque. Acho que é melhor você... O que que tem aqui? É a nave de exploração. Ok? Melhor você correr. É isso. Cara, que dificuldade de fazer a parada que eu tô pedindo. Eu preciso que você esteja aqui. É isso. Só isso. Bônus de cenário aqui em glowing. Nós já temos um resort base. Não, os aquedalias tem. Me ajuda. A gente tá descobrindo muita coisa dos outros agora, né, galera? Vai ser uma grande verdade. Atacando o meu destroyer. Deixa ele atacar o destroyer aí. Defesa eletrônica magnéticas. Boa. Por que que... De raiz de motivo. Meu cara não chega lá. Ah... Sei lá. 24 mil. Não. Terminando isso aqui. Bom. Calma, calma, calma. Investiga. Dispensa. Investiga. Investiga. Dispensa. 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 Investiga. Dispensa. Ok. Atribui missão. Eu não quero oferecer presente pra esses caras, não. Atribui missão. Vou tentar pegar essas naves aqui, galera. Atribui missão. Atribui missão. Isso aqui é aqui, né? Onde que estão essas naves? Deixa eu achar. Isso aqui é um mine extension? O que é isso? Sinceramente, eu não sei. Cara, cadê as naves? Achei que ia ser fácil de achar assim, mas não tá sendo não, galera. Uou, olha a quantidade de aclon aqui. Ah, pronto. Aqui. Aqui estão as naves, certo? Os Wander estão aqui. As naves estão aqui, né? Vamos ver essas naves. Ok. São naves... São naves ok. Como se tem naves capitais e coisas desse tipo, acho que vale a pena a gente tentar reparar e pegar essa frota aí, sim, pra gente. Aumentar bastante o nosso poderio militar. Feito isso, galera. Eu queria tanto que minha galerinha chegasse aqui. Aparentemente não tá rolando, né? Fala com ele. Oferece um acordo. Toma 120 mil. Vamos esperar o diplomata? Se bem que eu vou perder toda a minha relação ali, galera. Que é uma ideia. Fora independente? Ok. Dispense aí por enquanto. Eu tô perdendo muito minha relação aqui. Velho, eu sinceramente não entendo. Por que raios de motivo? O local está em território inimigo. Esse local está em território inimigo. So sorry, mas aquilo ali é meu. Sorry, sorry, sorry. Isso aqui é meu, galera. Não é possível. Vamos lá. Fala com eles. Vou ser um acordo. R$ 125 mil. O que você acha desse acordo? Ok. Ofereceu um tratado. Livre comércio. Geralmente quando isso acontece, eles ficam tão felizes que a gente consegue colonizar eles, tá? Deixa eu ver. 100% de chance. Ok. Envia pra colonizar. É isso. Colonizados. Já vamos construir aqui um porto. Construir um porto. Perfeito. Bem importante. Escapou. Cancela. Terminamos isso aqui. Aceitar o nosso presente. E tem desconhecido. Notícias preocupantes dos traders independentes. Relatos. Felizmente a colmeia aparece na ativa. Ok. Então a galera está fazendo zoeira aí. Perfeito. E agora, galera, eu vou começar. Esses caras estão em território. Qual território? Deixa eu ver aqui. Isso aqui é território de quem? É da galera do Nirvana? Me parece. Cara, adoraria pegar aquilo ali. Adoraria pegar aquilo ali, pra ser muito sincero. Seria bem interessante. Eles estão num território muito ruim. Como é que está a minha relação com os com a menos aqui? Ela tende a baixar, né? Esse aqui, ela tende a ser boa. Cara. Decisões aqui, galera. Eles estão aqui? É isso. Eu sei isso. Aqui? Eles estão aqui. Meio milhão de atuca. Vou dar um control 3 aqui em vocês. Vou tentar pegar essa parada, galera. Talvez esteja sendo meio greedy. Talvez eu encontre inimigos no meio do caminho. Mas eu vou tentar pegar. Depois do que fizeram aqui comigo, eu acho que vale a pena, né? Acho que não tem problema nenhum. Vamos lá. Então, qual que vai ser a parada aqui? Primeiro, a gente tem que construir o que realmente se adequa melhor aqui, galera. Tá? A adequação melhor da galera aqui. Caramba. Cadê? Ah, é aqui. Coloca no mouse o que a gente vê. São dos humanos. Então, eu já vou lá na minha colônia de humanos. Nós vamos mandar uma nave de colonização ser construída aqui, tá? Preciso de 80 mil pra isso. Nem me lembrava. É bem caro. Caião de ion. Isso aqui. E tem desconhecidos detectados aqui. Ok. Por enquanto, ainda não vale a pena construir essa sua mineração. Vamos ver como é que tá, inclusive, nossa questão das minerações aqui. Super tranquilo. Não tem nada de mais. Vamos olhar aqui na parte das Research Stations também. Nada nós deixamos passar. Em Resorts também nós não deixamos passar nada. Ok. Tem vários lugares aqui que nós deveríamos dar uma investigada. investigar esses lugares que a gente consegue. Tem grandes problemas. Isso aqui eu não quero ver, não. Investigar esse. Investigar esse. Esses outros lugares é tudo muito... De muita força. Isso aqui. Sub-ataque. A galera tá chegando. Tem umas naves maiores chegando. Cara, eles realmente fazem um estrago aí nas minhas naves, né? Incrível. Bônus de cenário. Aonde? Aqui. Só que... Já pegaram, obviamente. Tem um resort base e um station aqui. Isso aqui é dos Aquidaliens. Ai, galera. Só tô achando coisa dos outros agora. Tá triste. Achamos os Raconis isso daqui. Isso aqui é da Horda. Ah. Interessante. Eles colonizaram um planeta aqui. Forra? Konish? É isso? Tá. Ofereceu um presente pra eles. Cara, eu... Não vou oferecer porque eu preciso construir a nave de colonização primeiro. Vou no cenário aqui. Nada pra se fazer. E aí? Por enquanto é isso. Bom. Vamos lá, galera. Eu realmente preciso fazer minha nave colonizadora aqui. Eu cancelei aquele evento. Eu deveria ter olhado com mais carinho o que era ele. Vestiga aí. Dispensa. Vestiga. Dispensa. Isso aqui é a Tican League, né? Vindo fazer comércio comigo. Por enquanto tá tranquilo. São naves independentes. Agora eu olho esses bônus de cenário aí. Porto espacial pequeno. Ficou pronto. Muito bom. Eu acho que eu consigo fazer a nave colonizadora agora, certo? Consigo. Faz ela aí. Consigo? Era pra conseguir, mas aparentemente ela não foi feita. Nave colonizador. Ok. Agora sim tá sendo feita. Oferece um presente aí? Oferece? Fiquei negativo. E aí? Ele gostou do nosso presente. Acho que aquilo ali nos ajuda a subir em relação com ele. Já de cara. Tá bem satisfeito. Uou! Tá bem satisfeito. Oferece um tratado aí de livre comércio. E colonizar. Ok. Eu quero colonizar lá, mas pra isso eu preciso da minha nave colonial. Selecionei, eu quero ela no CTRL 2. Tá em construção. Enquanto ele estiver acima de 20, a gente consegue colonizar com 100%. Quero esperar essas conversões de energia, manobras, pra gente refitar. Eu acho que sim. Conclui. Conclui. Quase lá. 41%. Investiga. Dispensa. Não quero. 59% ainda, meu Deus. Qual que é a dificuldade? Ok. Ainda não consigo dar missão pra ela. Investiga. Muito bom. Vamos lá, galera. Calma. Preciso dessa nave pronta. 81% ainda. Ela tá zoando. Que demora. Não quero isso. Nem isso. Nem isso. Colonizaram. Não posso colonizar mais. Porque os fucking humanos colonizaram, velho. Ok. Vou encerrar, pessoal. Mais pra vocês terem vocês comigo. Um abraço tomar aqui. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.